Alô todo mundo do samba, boa noite! É a Pérola Negra acertando a joia rara do samba. A gente quer mostrar o nosso trabalho, mostrar por que viemos e mostrar que nós temos condições no ano de 2024 estar no grupo especial. E vamos de hino pra ficar bonito, pra ficar legal? Vamos nessa! Alô Harmonia, quanto tempo nós temos? Alô Harmonia, quanto tempo nós temos? Vamos nessa! Vamos nessa! Um, dois, três, três! Que maravilha! Que maravilha! Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Tá bom legal! Vou pra Vila Madalena! Vou pra Vila Madalena! Vamos! Eu vou pra Vila Madalena! Eu vou pra Vila Madalena! Vila Madalena! E que mais alto minha bandeira! Pois quem é essa ela não chora? E reclama na hora de... Vila Madalena! Vila Madalena! Vila Madalena! E ver o povo sambar Feliz, feliz, venha É o Deus do Senhor Você é velha que vai a ver Chega da vida, cada venha E ver o povo sambar Oi, o Samba! O Samba é a nossa alegria É filosofia que faz morrer Na vila, na vila Onde o Samba domina A tristeza termina Não há lugar pra chorar O Samba tem a chama de gole Mas em dedos de histórias Tem a força no mar E a gente, embora contra a corrente A nada que enlouquecente Mas na vila vibra Lá, 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 lá Venha Meu Deus do Senhor Você é velha que vai a ver A pena Chega da vila, cada venha E ver o povo sambar Feliz, feliz, venha Você verá que vai a ver Chega da vila, cada venha E ver o povo sambar Vem, meu amor Vem, meu amor Acredite que eu possa mostrar O lugar que é possível Só parecer Vem, meu amor Vem, meu amor E o meu povo tem Samba no pé E a nossa canção tem a fé É, é, é Vem, assim, assim Na minha harmonia Não quer pra corrente É o pós para a nossa comissão de frente Comissão de frente E a bateria Levanta a coreira No gigador do meu É o sábio da moda Eu vou por quem é Com a bonita Com a bonita de Deus E com respeito Já sei tudo o que Essa joia na vila é A vila é A Madalena, meu rei Quero uma negra Para ser meu rei de ser A vida é Para o ministro A Madalena, meu rei Quero uma negra Para ser meu rei de ser Quem é pérola negra Não grita Presidente Cheira Boa noite, Vila Madalena Cadê? Boa noite, Vila Madalena Gente, é isso O trabalho está feito Eu queria agradecer A todos 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 Sem exceção Todos que me ajudaram Um pouquinho Com uma pedrinha colada Desde o mais importante O trabalho está entregue E agora eu preciso De vocês Comunidade Bora cantar Para ganhar Opa Alô, mestre Vamos para cima Vamos para cima A bateria do chapa 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 Deixa que diga o que pensa e que vale Deixa isso pra lá, pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Mas não bater um papo assim gostoso, não tem Deixa que diga o que pensa e que vale Deixa isso pra lá, pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Mas não bater um papo assim gostoso, não tem É, chegou o grande dia, chegou a grande hora Chegou a hora, é essa, não adianta voltar Quem tem coragem vai, quem não tem coragem Pega coragem, por quem tem coragem Por que é que é ver uma negra e a gente quer vitória Deixa que diga o que pensa e que vale Deixa isso pra lá, pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Mas não bater um papo assim gostoso, não tem Deixa que diga o que pensa e que vale Deixa isso pra lá, pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Mas não bater um papo assim gostoso, não tem Vamos junto pra vitória Jair Rodrigues, vamos coroar É da vila, Magalena Jair Rodrigues, vamos coroar É da vila, Magalena Vila, Magalena Opa E vem assim Vem, vem Assim, 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 assim Cinco, quatro, seis, quatro, seis, dois, eu sou peru na negra Já que você, 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 você você, 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 você. Já que você é pérola negra, pensa em tudo aquilo que nós já trabalhamos e por tudo aquilo que nós passamos. Porque a gente ressurge das cinzas, a gente sobrevive a alagamentos atemporais, a gente resiste à adversidade, porque aqui é um povo forte e a gente quer vitória! Realização liga independente das escolas de São Paulo. O meu canto vai ecoar, é o aneiro, é o fete de amor, está em rodrigo e vamos coroar. É da vila, magdalena, o meu canto vai ecoar, é o aneiro, 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 é Seu da noite ou do ar Vem meu caminhar Sem vários felizes Até a saudade da linda morena Que um dia A empresa vai se andar A regra do ensaio Por isso O que eu sinto que eu sinto É o que eu sinto Então Vou me banhar Na cachoeira Na baralba Na arapé Salve o rei da mata Que um santo protetor Hoje eu se arrasar Vou me banhar Na cachoeira Na baralba Na arapé Salve o rei da mata Que um santo protetor Hoje eu se arrasar A minha voz fez o povo cantar Mas só estimularam o que se faz Pequena, notável A inseparável A voz e a boa voz musica Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, 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 eu sou A turma é boa, terrola negra, meu grande amor Daí Rodrigues vamos coroar, essa fila vai levar Prepare, prepare, prepare o seu coração ao seu poder Que a minha corpêua, eu sou, a minha corpêua da sua carreira Peguei a viola, a sua boca vai chorar, dentro do sertão toda a minha raiz Com o meu caminho, solta a luz do ar, desde eu cantar, ser mais feliz Fazer a saudade da minha morena, que o dia me fez apaixonar A réplica, o momento dele, o destino deu seu feito